Fala pessoal, tudo bem, tudo certo com vocês? Vem com o Baldacinho, como é que estamos? Vamos nessa, vamos tratar do Internacional, vamos falar sobre contratação, contagem regressiva, né? E eu tenho algumas informações importantes pra vocês sobre isso. Jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e também as correções e as reflexões que o Inter tem que fazer nesse momento em relação a alguns erros que vem cometendo. Vem com o Baldacinho, se inscreve no canal, é só apertar um inscrever-se aqui embaixo, que tem muita gente que vem aqui e não tá inscrito. Porra, é de graça? Inscrever-se ali, é muito importante. E joinha, nunca ver um vídeo aqui sem apertar o joinha, tô te pedindo. Solta a vinheta! Vamos nessa então, vamos começar tratando sobre contratação. Gente, assim, tem até o dia 9 pra contratar quem vem de fora do país. E convenhamos, neste momento tem que contratar quem vem de fora do país, né? A maioria dos jogadores que serviriam pro Inter neste momento, tá empregada, já jogou sete jogos do Campeonato Brasileiro, não poderia jogar no Internacional. Então a busca é por quem vem de fora, até dia 9. Ou seja, praticamente essa semana. Praticamente essa semana. E assim, o que é importante tratar com vocês? O Inter vai contratar, o Inter tá no mercado. Eu busquei uma informação ontem, conversei com algumas pessoas bem importantes desse processo de contratação do Internacional, e eu perguntei o seguinte, eu citei os nomes que a gente cita aqui, né? Citei o Sérvio, o Nátio, o Campas, o Vergara, né? Enfim, os jogadores que a gente costuma citar aqui como possibilidade pro Internacional. E eles disseram o seguinte, cara, todos estes nomes foram novamente entabulados e contatos foram feitos pelo Internacional pra se saber a possibilidade de contratação. Ou seja, o Inter se voltou de novo a todos estes nomes e mais alguns. Eu não tô dizendo que o Inter encaminhou alguma destas contratações. Eu tô dizendo pra vocês que o Internacional voltou a trabalhar estes nomes também. Eu já disse pra vocês que são jogadores caros, que o Inter não tem dinheiro, mas que é possível que o Internacional faça um movimento um pouco maior neste momento. Maior do que, por exemplo, contratar o Maurício. Maurício é um movimento legal, importante, de uma promessa, mas não é uma solução pra este momento. O Inter precisa de um jogador pra chegar, botar camisa e sair jogando no meio campo. Porque o Busquilha se machucou, né? E nós estamos na mão do Marcos Guilherme, que, convenhamos, é um problema importante do Internacional. Então, assim, vai acontecer alguma coisa importante nesta semana. Vai acontecer alguma coisa importante. Se o Inter vai colocar investidor pra trazer um menino mais jovem, de repente, como o Campas, se o Internacional vai fazer um movimento mais arriscado pra botar um dinheiro maior pra trazer o Nath, o Cervo, e não sei. Eu não tô dizendo aqui, eu não tô citando nenhuma dessas possibilidades como possibilidades que o Inter está tentando. Eu tô dizendo que todas elas foram entabuladas novamente, essa informação, e o Inter tá mapeando todas elas pra ver o que que vai conseguir fazer a investida mais forte nesta semana. Tá? Mas vai acontecer, vai acontecer. O Internacional tem consciência disso. A direção do Internacional tem consciência de que está faltando alguma coisa, tá? Está faltando alguma coisa. No que diz respeito a grupo, por conta das ausências que foram muito fortes e inesperadas, como do Guerreiro, do Sarávia e agora, especialmente do Busquilha, né? E em relação também ao movimento do time. O Internacional tem algumas deficiências importantes e aí a cobrança vai ao treinador e que isso tá causando uma preocupação no estádio Beira-Rio neste momento. Que é a instabilidade do time. O Internacional entra em campo, a gente não sabe se vai fazer a grande partida como pode fazer ou se vai fazer uma partida ridícula, como fez no final de semana contra o Corinthians. Isso preocupa no Internacional. Porque o Inter claramente se mostrou um time, o time do CUD não consegue virar jogo. Não consegue mudar uma realidade ruim durante o jogo. Ou o Inter começa bem com a minha vitória, ou então não vai conseguir reverter nada de ruim. Isso tem que mudar. E a cobrança tá sendo feita no Internacional pra isso. E o treinador sabe que precisa encontrar soluções pra isso. Sabe que precisa encontrar soluções. Eu tenho mais uma coisa importante pra dizer pra vocês, mas antes eu quero aqui que você faça a sua aposta. Camiseta, ontem foi uma camiseta, ontem não, sábado uma camiseta pra quem apostou. Eu não sei, acho que domingo contra o Curitiba nós vamos ter essa promoção de novo. Quem apostou na One X Bet, a maior global bookmaker do mundo, maior site de apostas do mundo, tá fazendo um monte de promoção com vocês aqui. Então não aposta mais em lugar nenhum. Já pega o Inter e Atlético Paranense de amanhã, tá aqui na descrição do vídeo e primeiro comentário fixado. Tá? O linkzinho da One X Bet. Vai ali e faz a tua aposta. Pega a Inter e Atlético Goianiense amanhã. Aposta usando o código Fabiano. Não esquece de usar o código Fabiano. Faz a tua fézinha ali. O código Fabiano vai te dar um monte de vantagem massa. Faz a tua aposta agora. Tô te pedindo, tá bom? Aqui a tua fézinha na One X Bet. Que é a nossa parceira aqui no canal. Tem que ser por esse link usando o código Fabiano. Pra amanhã o Inter provavelmente esteja com o time em reserva. Tá? Provavelmente com o time em reserva. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Aí o time titular então não vai jogar. Jogou sábado, não joga amanhã, vai jogar só domingo. Mas oito dias sem jogar. Oito dias sem jogar o time titular. Vai entrar desembocado de novo. Como entrou contra o Corinthians no final de semana. Nós estamos botando o time titular pra jogar uma vez por semana? Quatro vezes por mês? Tu acha que tem como manter o ritmo forte de uma equipe assim? Isso é preservação demais. Isso tá errado. Isso tá errado. Eu não colocaria o time em reserva amanhã. E outra, o Galhado vai jogar amanhã? O Galhado tem que jogar amanhã, né? Porque se o Galhado não jogar amanhã, não vai jogar final de semana porque tá suspenso jogar só na outra. O Galhado vai tirar férias, né? Vamos dar doze dias de férias pro Galhado no meio da competição. Vamos parar com esse negócio, gurizada. Vamos parar com esse negócio. Amanhã o jogo é importante, nós temos que passar. Acho que tá encaminhado, mas nós temos que dar atenção ao jogo. E vamos parar com esse negócio de preservação. Vamos parar. Preserva só quem precisa. Acho que já entregamos a primeira colocação do grupo da Libertadores pro Grêmio. Então vamos parar com esse negócio. Abraço.